Nós estamos aqui ao lado da Marcela Alves, ela é coordenadora do Cadastro Único aqui do município de Cacoal e vai trazer mais informações a respeito dessa mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Marcela, quais são as mudanças? Existem tantas mudanças assim realmente? Qual é a principal dela? Na verdade, Edu, é o seguinte, a mudança maior do Bolsa para o Auxílio é a questão do nome, que não é mais Bolsa, agora é Auxílio Brasil. E assim, muitas pessoas elas estão nos procurando, acho que isso é dúvida de todos, a procura para fazer novos cadastros, não precisa. A pessoa que ela já recebia o Bolsa, automaticamente ela já é migrada para o Auxílio Brasil. Então assim, não precisa procurar o Cadastro Único para estar fazendo novos cadastros. Só quem não tem de fato o Cadastro Único sim, mas quem já tem, já recebia o Bolsa, pode ficar tranquilo que automaticamente essa pessoa já passa a receber o auxílio, o novo auxílio que é o Auxílio Brasil. Até ontem, eu tirei a folha de pagamento, ela já saiu como Auxílio Brasil, não mais como Bolsa. Aí as pessoas perguntam, Marcela, mas questão de valores, não é que ela vai receber até R$ 400,00. Dentro desse programa, existem outros programas dentro desse programa Auxílio Brasil. Então assim, aqui eu não sei citar valores, quanto fulano receberia. Então assim, a pessoa que ela receberia valor X do Bolsa, ela pode receber um pouco mais? Pode, mas também pode cair o valor dela. Então isso não depende de nós aqui do Cadastro Único. As pessoas elas chegam aqui, ah, a gente veio fazer o Bolsa, a gente não faz o Bolsa, a gente faz o Cadastro Único. Quem aprova o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, é o governo federal. Então assim, eu acho que isso é dúvida de todo mundo. Gente, não precisa procurar a gente para estar fazendo um novo cadastro. Você que já recebeu o Bolsa pode ficar tranquilo que automaticamente será migrado. Então as pessoas que estão preocupadas numa correria tremenda, com medo de perder o que era antes o Bolsa Família e hoje o Auxílio Brasil, não precisam ficarem nessa correria, nessa preocupação. Os nomes delas fazem parte desse cadastro. Sim, automaticamente ela já é migrada para o novo Auxílio Brasil. Ela não precisa nos procurar. Tá, então eu gostaria que você fizesse um convite para as pessoas que não têm cadastro e de repente querem usufruir do Auxílio Brasil e que de repente se enquadrem. Ela deve buscar aqui o Cadastro Único da Prefeitura? Com certeza. As pessoas que não têm o Cadastro Único e você acha que se enquadra nesse quesito, pode estar nos procurando aqui munidos de documento pessoal de todos os moradores da casa, comprovante de residência, lembrando também que o nosso atendimento é das 7h30 da manhã às 14h. Então, conversamos com a Marcela Alves, ela é coordenadora do Cadastro Único aqui do município de Cacoal. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix para o jornalismo da TV Suruí. Obrigado. Obrigado.